Se não dá e crédito aí ficou bonito, você viu o adesivinho lá, a caoa pessoal, a caoa tá envolvida em todas hein É, aí a boca não é boa não hein, não é Maria? Acho que é uma 19.38 no caçambão aí pessoal, aí tem pressão hein, tô dando sinal de farol ele não muda de faixa então ele fica KM8 Agora que enroscou pessoal, agora que enroscou Aí o creta aí pessoal, esse preto, ficou top hein, olha lá o adesivinho, caoa A caoa agora é filmar né, afirmar o cavalo no Brasil, tem uns carros bonitos, mas o povo tem medo, sempre que a narrativa que eles vão embora do Brasil, não sei o que Hyundai Creta lá, e o adesivinho do lado esquerdo da caoa, caoa Cherry Olha a enviatura A M7 e meio ali na frente pessoal, dois quilômetros pra chegar na margem da rodovia dos Bandeirantes, pegar a Bandeirantes A Ianguera dá uns 300 metros, 500 metros mais ou menos pessoal Depois da Depois da Da rodovia dos Bandeirantes Depois da rodovia dos Bandeirantes, uns 300, 500 metros você entra na Ianguera A entrada ali é uma pertinho da outra A Bandeirantes é muito melhor pra andar, que é 900 km por hora e não tem tanta curva igual a rodovia Ianguera Mas se você for pra Cajabarva, aqueles lados ali, é mais fácil você descer pela Ianguera Mas se não eu prefiro mil vezes a rodovia dos Bandeirantes Se for em Rosasco, ali, Jaguaré, Jaraguá, aí já é mais fácil Você pegar Porque você ia pegar a Ianguera ali Você agerce pra esquerda e marginal Pinheiro Aqui sai também Lá antes de você entrar na Bandeirantes, ali tem uma saída ali Tem que torcer pra não ter nenhum veículo quebrado bem na saída, né Mas aí, nesse caso, é mais fácil você já ir margeando, beirando o rio Porque são várias faixas Se tiver uma faixa interditada, você tem outra opção E aí, tem uma van quebrada ali, pessoal Tem uma van quebrada bem ali, galera Bem ali, pessoal O que esse carro tá querendo arrumar aí, pessoal? Será que ele tá tentando empurrar ela? Nossa Você viu, pessoal? O povo não para E não ajuda o motorista a empurrar a van, pessoal Pra livrar o trânsito O carro tá se matando sozinho